Boas pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vou estar aqui para analisar que a Zaneta torna-te um campeão do Intermarché, vamos abrir algumas saquetas e também vamos colar outros cromos. Eu há algumas semanas fiz uma troca onde troquei alguns cromos da forma de vencer por estes cromos aqui do Intermarché, acho que são de cerca de 30. Portanto hoje vamos estar então a abrir estas saquetas que são 10 e vamos também estar a abrir a colar estes cromos que eu fiz a troca. E agora queria-vos agradecer porque já chegamos aos 700, sabes no momento em que eu estou a gravar o vídeo, na última semana ganhamos 400, portanto está a correr muito bem. Quero-vos agradecer por isso e também vi alguns comentários a dizer que eu pareço que estou sempre triste nos vídeos, portanto neste vídeo vou tentar passar aqui uma imagem mais positiva e portanto vou asserir mais. Já aqui estamos com as 10 saquetas do Intermarché, cada saqueta vem com 3 cromos e se vocês fazerem compras em 20€ com o cartão que vocês recebem neste momento, temos agora 4 saquetas e se comprar a caderneta recebem 6. Vamos lá aqui então, estas saquetas são um bocado diferentes para abrir, vamos começar então primeiro por fazer aqui a review da caderneta. Esta caderneta que vem com 32 jogadores e 32 receitas para vencer, são 3 cromos para o jogador. E temos aqui, aqui à esquerda, aqui na primeira página, na segunda página aqui, a capa aqui contra a comba primeira, aqui os jogadores que saem. Temos aqui então, Portugal, Espanha, Inglaterra, Bélgica, França, Itália, Alemanha, Croácia, Suécia, Holanda, Polónia e Turquia. Temos aqui então, Portugal, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Félix, Álvaro Morata, Isco Rodrigo, na Espanha, Inglaterra, Kyle Walker, Dele Alli e Trent, Alexander Arnold, na Bélgica, Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne e Alex Witzel. Na França temos o Métiti, Matuidi e Pavard, na Itália temos o Bonutiu, Veratiu e Florenzi, na Alemanha temos o Gnabry, o Kahn, o Americano e o Neuer, na Croácia temos o Rakitic e o Modric, Suécia temos o Larsson e o Lindelof, Holanda temos o Stratman, o Depay e o Blind, Polónia temos o Klitsch e o Cesni e Turquia temos o Oskar Kup e o Anjan, não sei. Pronto, mas temos aqui uma seleção de Judas um bocado estranha, para ser sincero. Pá, meterem aqui o Matuidi e o Pavard na França, uma seleção um bocado estranha, para ser sincero, o Matuidi nem foi ao Euro, não é? Mas de resto, pá, claro que, por exemplo, porem aqui o Rodrigo na Espanha é um bocado estranho, mas, vá, compreende-se, pode-se compreender melhor. Já que então passar, temos aqui então um campeão que precisa de uma retina campeã, aqui para vocês porem aqui uma retina, depois aqui para preencher os seus dados, que é para ter essa caderneta, depois aqui então o Ronaldo, que tem aqui este Chrome, este aqui e aqui a Receita, e todos os jogadores acho que é assim, ou se calhar é só o Esportal, não sei, vamos ver. Aqui é igual ao Ronaldo, não é? Aqui salada de frutas frescas no João Félix, o papel é bom, o papel é bom. A caderneta não sei se dá para ver aqui, mas os canhos estavam um bocado retocados quando eu comprei, era a melhor na Atena, na verdade, que havia lá. Depois temos aqui então a Espanha, que aqui já só tem uma página para o jogador, depois aqui uns passatempos, quebra-cabeças, sabias que a constituição da equipa... Aqui Inglaterra, hambúrguer de frango e abacate, papas de coco e frutos vermelhos, o Alexander Arnold, depois aqui os passatempos, também aqui uns joguinhos, o Toby Alderweireld, o da Bruno e o Witzel, também aqui outros passatempos, depois aqui o Titti e o Matuidi, o Pavard e outro passatempos, já estamos aqui na metade da caderneta, Borlucci, Verratti, Alexandre o Florentes e passatempos, Serge Gnabry, Amrik Kahn, o Neuer e os passatempos, Ivan Rakitic, o Luka Modric, e também aqui, ah, aqui não tem passatempos, Larsson e Lindelof, porque aqui são só dois, Strotman, Dipei e Blind, como vocês podem ver aqui, os jogadores têm aqui uma assinaturazinha, aqui eu comecei a jogar futebol com 4 anos e fui para o Ajax, a mistério dá um com 7, o futebol foi sempre uma sonha de criança, aqui um coisinho aqui do jogador, depois temos aqui, uma espécie de um sabias querido do jogador, mais ou menos, aqui, David Strotman é um médium internacional alandês que joga no Genova, formidável na recuperação de bolas, é acontecido pelo seu espírito combativo e determinado quando jogava no Rombas, até porque já se chamavam de máquina de lavar, pronto, aqui os passatempos, depois aqui a Polónia, com o Klitsch e com o Szczesny, e depois aqui a Turquia, com o Oguzan, Oziakup e o Ayer, nós aqui também só dois jogadores, depois aqui para preencherem a final, os grupos, os treinadores só terem metido aqui o Itália e Turquia, ah, é para depois tu preencheres, ok, ok, pronto, é isto, vamos então agora para as saquetas, estas saquetas são um bocado diferentes para abrir, isto é papel ou cartão, e isto abre, é dobrar aqui, e depois rasgar, vamos lá aqui para a primeira então, temos 10 saquetas para abrir, a primeira saqueta, isto é um bocado estranho, vem aqui com o Weifold com fruta e iogurte e nozes, camera can, e o Sebacin Larsa, até posso tirar aqui o piquetado que é para ser mais fácil para depois poder colar os cromes, este aqui não tem piquetado, ah, não tem, tem, pronto, este aqui já está, vamos então aqui para a próxima saqueta, isto se tu fizeres assim dá logo para ver que cromes é que saem, não, aqui acho que tem o Ronaldo, tem um amarelo, não sei se é o Ronaldo, mas parecia, não, é o Morata, ok, Tosta sueca, Morata e o Neuer, cada jogador tem a sua receita, depois tem também um cromo maior com a cara e depois tem aquele cromo pequenino, aquele cromo espécie em ação, como tinha ali o Neuer com alguns factos do jogador, este aqui, por exemplo aqui do Strotman, todas as chaquetas vêm com, então, uma receita, um jogador grande e um jogador pequeno, aqui veio o da Bruyne, lasanha de brinjela, pois é, brinjela, depois aqui, vamos lá então, então, isto ficou mal, ficou mal, tão pequeno colado, mas acho que não danificou o cromo, pelo menos, sim, o cromo está bom, sim, o cromo está bom, temos aqui então, pizza com frango fumado e crujete, do Bonucci, que o Arnold e o Blind, estou a fazer aqui isto, pá, isto é uma situação dos jogadores que é um bocado estranha, estão a ver, isto não tem nada de direitos, foi o que eles conseguiram arranjar, de certeza, mas sim, acho que não é mal, a capa, ah, esqueci muito de falar da capa, a capa é boa, pá, isto, estes chiquetas são, estes chiquetas são horríveis, para ser sincero, estes chiquetas são horríveis, aqui pisa com, pita com borrega, queijo feta, o acolite e o dipay, depai, se vocês me pisarem isto lá, e ainda não consigo nem se deve visar o nome do, do gajo, mas pô, pá, estes chiquetas são muito fraquinhos, estes chiquetas são mal feitas, se calhar é a forma mais fácil de eles porem isto, não sei, acho um bocado fraco, isto aqui já não ficou nada, acho, viu, ficou, pá, isto é garra, isto é horrível, bolt de cenoura, Pavard, e o Oscar Cup, apesar de ser um bocado mais encológico, porque não tem a parte de trás, mas pronto, em termos para tirar os cromos é muito pior, vamos lá ver se desta vez não, não sai e não saiu, temos então, Santos de espelta com o Caio de Guda, Bonucci e o Arnold, isto está a gravar bem, está, está a gravar muito bem, mas então aqui temos mais quantas chiquetas, mais três, sim, esta é mais duas, vou lá aqui, e a princípio já não vou mais ao interbaixer, vou tentar fazer algumas trocas, tosta à placa com salada de Pimo, Cristiano Ronaldo e Tobias Aldevereld, e eu acho que estas chiquetas são iguais, portanto o Ronaldo só deve poder calhar com o Aldevereld, e com esta tosta, se calhar é assim, acho que deve ser assim, esta aqui esqueci do motor, foi o do Bonucci, da Santos de espelta, e do Arnold, eu de certeza que vou acabar isto com repetidos, mas pronto, de com repetidos, porque eu fiz as trocas, sem saber o que é que me iria calhar, vamos aqui então, Cristiano Ronaldo, Céssini e espagos brancos, com batatas e fiembra, ok, por acaso não sei quais é que são as receitas portuguesas, acho que havia uma cançalada de fruta, que acho que era do Félix, mas agora eu já não lembro, agora este aqui, este aqui então, saqueta, mais uma, estrutural de maçã e mel, este é do Madrid, Ali Ali e Marco Verati, não sabia que o estrutural era, era uma receita pro alta, mas pronto, por acaso não sabia, então já está aqui tudo aberto, eu vou organizar isto tudo, para poder começar a pular, já aqui tenho tudo organizado, à minha esquerda, vocês aqui não conseguem ver no vídeo, mas pronto, já está tudo organizado por equipa, portanto vamos lá então, começar, aqui por primeira equipa, que é Portugal, em Portugal eu tenho os cromos do Ronaldo, tenho outro Ronaldo, o Bernardo Silva, o Félix e o Ronaldo, vamos lá começar a pular este Ronaldo, então vamos aqui para o segundo Ronaldo que eu tenho, este aqui já é repetido, logo no primeiro já tenho retido, não é no primeiro, é no segundo na verdade, o Ronaldo tinha franga portuguesa, com salada verde, não sei se é a comida preferida dele, isto aqui até, se não fosse aqui a este lado, mas deste lado até ficou bem, nas mangas ficou bem, João Félix que é o próximo, não, tem aqui este cão do Bernardo Silva, isto não tem número, faz um bocado confusão, cara, isto é uma casinha que está pequena, não é? Não faço confusão nem mesmo, e de dar para perceber onde é que os cromos ficam, é um bocado estranho nem mesmo, mas aqui então para o João Félix, próximo de Portugal, isto aqui também ficou bem colado, estes cromos são fáceis de colar por acaso, um ponto positivo desta coisa nisso, qual é que é a próxima seleção? É a Espanha, Espanha que eu tenho então, o Morata, o Rodrigo, Morata e o Isco, aqui para o Morata que é o primeiro, o Morata que tem crema catalana com fruta fresca, isto que mostra os jogos de futebol com isto, das receitas, não sei se é a melhor ideia alguma vez feita, acho que não é, na verdade, só se alguém quiser trocar cromos do Euro, eu estou quase a terminar os cromos do Euro, portanto se alguém quiser trocar, eu já vos vou dizer no final do vídeo quais é que são os que me faltam, mas se quiserem trocar ficam até o final do vídeo, porque eu vou vos dizer quais é que preciso, isto que não ficou tão bem, eu acho que sou a primeira pessoa a fazer os vídeos desta coleção no YouTube, tenho quase certeza, acho que nem ninguém fez, eu vi o Kyle Walker, como ele parecia que está com, com esta roupa vermelha, eu pensei que fosse do outro aqui, mas afinal não é, pois, ok, e é, o Kyle Walker, que é logo aqui o primeiro, mais uma grande colagem, Dele Alli, que é o próximo, não, será que eu tenho aqui o Walker, não, não tenho, vou meter então aqui o Dele Alli, tenho aqui este Dele Alli, também tenho o pequeno, vão ficar a faltar muitas receitas, até agora ainda não tive nenhuma, ver se consigo também terminar esta caderneta, era fixe, posso trocar cromos desta caderneta por fome de vencer, portanto, se vocês estão a ver, tipo, ah, eu tenho este cromo e tu não tens, pá, mandem mensagem, podemos trocar por fome de vencer, mais um que do lado, e agora vamos para o Arnold, que tenho aqui, tenho dois Arnoldes retidos, empadão, fô, não fica mal por lado, este cromo, para o próximo, que é o Arnold, também, mas é o Arnold mais pequeno, e já está, muito bem colado, pá, que crack que eu estou a colar cromos, lá aqui, para passar o passatempo, vamos aqui para a Bélgica, onde eu tenho aqui, o, a receita do Witzel, e a receita do Alderweireld, que é logo o primeiro, Alderweireld, não sei se estou a dizer, corretamente ou não, não, não é um bocado difícil de dizer, vamos então aqui, que é espargos brancos, batata e fiambre, e isto que vem logo aqui, o tempo de preparação, aqui os ingredientes que é necessário, e a preparação, o tempo, não é, o que eu estava a dizer, porque aí era o tempo, tem mais algum cromo do Alderweireld, temos, temos, e até vamos completar o gajo, e aqui o outro cromo, do Alderweireld, isto também ficou bem de lado, portanto, isto aqui já está completo, depois este fez a central dos Spurs, por acaso não diz aqui, qual é que é o clube do jogador, que é um bocado estranho, mas diz aqui, ah, vai dizendo aqui na, na parte de cima, portanto, de Bruno, de Bruno temos aqui, os, a cara do gajo, não é? mas o papel é bom, e a capa também, a qualidade também não é má, parece que é um bocado plastificada, vamos ver, epá, isto cromo foi muito tirado à força lá em cima, não é? Está que se ouvir, se eu, pá, verificação se isto está a gravar, está, está a gravar perfeitamente, o próximo cromo, que é aqui o do Witzel, já está colado, agora a França, a França só tenho, o Pavard e o Matuidi, a cara deles, o Matuidi, eu tive agora a ver, e o meu, o telefone para gravar, a partir da França, porque fiquei sem espaço no telemóvel, portanto, não foi, foi bem aqui, a partir do Metiti, portanto, agora vou-vos mostrar, eu estive a colar isto mesmo, pronto, perdeu-se, não vou estar só eu a falar, portanto, temos aqui, colei, aqui no Metiti, não colei nada, no Matiidi, tinha aqui o cromo em ação, Pavard, tinha este cromo também em ação, Itálico, eu tinha vários cromos, colei aqui, a receita do Bonucci, e o Bonucci, Veratti, colei o Veratti em ação, e o Veratti e a cara, e o Florenzi, a receita, e o Florenzi, Alemanha, foi aqui o Gnabry, o Can, e o Can em ação, e o Neuer, foi o Neuer, e o Neuer em ação, Croácia, foi aqui a receita do Rakitic, a receita do Modric, e o Modric em ação, Larsson, aqui a Suécia, meti aqui o Larsson, este aqui, o normal, não, não é o normal, é o em ação, e depois aqui o Lindelof, foi a receita, Holanda, foi o Stratman em ação, a receita do Depay, que é o bolo de cenoura, e o Depay em ação, e o Blinde foi, a receita, e o Blinde em ação, depois aqui Polónia, foi o Mateus Klitsch, a cara, e o Chesny, a receita, e a cara, Turquia, só que tive aqui então, o Oz Jakub, em ação, isto agora gravou, e agora está a gravar, pá, como eu estava a dizer há bocado, quando isto não estava a gravar, esta caderneta, pá, acho que não vale muito a pena, eu não sei que vocês vão, ao Intermarché, uma coisa positiva, é a Kappa, que acho que não é má, depois aqui os cromos, também são fáceis de colar, o que também é fixe, os da Fon, devem ser, para mim, são os mais difíceis de colar, uma coisa negativa, é aqui as chaquetas, que não, apesar de serem um bocado, se calhar, amigas do ambiente, acho que não são muito boas, para ser sincero, pá, porém sempre os mesmos, os três cromos, nas chaquetas, acho eu, tenho quase certeza, e não são a melhor ideia, porque fica colado, por vezes, como ficou, há bocado, fica um bocado colado, pá, se vocês forem, eu não achei fácil na coleção, senão, também não faço um grande questão, apesar de ser fácil, também de galhar as chaquetas agora, se vocês comprarem, duas chaquetas, duas cadernetas, talvez, e se forem fazer algumas trocas, por exemplo, com cromos de fome de vencer, e os 20 euros, acho que até conseguem, como eu, a mim não me faltam algumas, mas se eu for trocando por cromos de fome de vencer, consigo fazer isto facilmente, e é isto, peço desculpa, por a câmera ter parado de gravar, a meio, eu não sabia como o telefone, estava com pouca capacidade, mas, se gostaram deste vídeo, deixem o like, subscrevam, e ativem o sininho, e até à próxima.